Música Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui, quem fala é o Portugibão Galera estamos aqui para mais um vídeo no canal e eu estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de survival points Hoje aqui é o nosso quarto dia e já tem um creeper explodindo a gente, olha que bacana Já está querendo me matar, é incrível E a gente já conseguiu fazer muita coisa, não tanto né, mas a gente já conseguiu fazer umas coisinhas aí A gente já vai estar bem equipadinho para a final, a gente vai guardando os recursos aí Então hoje vai ser o dia de coletar algumas coisas muito importantes Talvez eu tente lutar um pouco aí, mas eu acho meio arriscado, meio perigoso Porque eu preciso fazer uma missão muito importante hoje, que é conseguir mais um frasquinho de água Que a gente precisa Depois eu queria conseguir recoletar, olha aqui, já consegui ele, é esse que eu queria mesmo Não, não peguei, caramba, aqui, vidro de água Para a gente poder fazer a nossa poção de, nossa querida poção de força Além disso eu também consegui uns negócios aqui para a gente poder fazer um baú do fim Que é muito importante, que daí ninguém vai conseguir quebrar Tendo o baú do fim escondido, a gente pode colocar em qualquer lugar E assim ele fica a salvo de qualquer coisa Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar o baú do fim guardado em outro lugar Eu tenho alguma, aqui eu tenho, pera lá do fim, tenho sim, tenho sim Então vamos pegar ele aqui e fazer o que a gente precisa aqui O nosso barato aqui do baú do fim, porque ele é muito importante Para a gente guardar nossas coisas com segurança Esse mesmo aqui, esse é o bichão que nós quer Esse é o bichão, esse é o bichão Beleza, vamos colocar ele no lugar mais estratégico Que ninguém, tipo, descubra Porque ficar ali perto das coisas ali pode ser que fique meio estranho Então eu vou deixar escondido aqui É mais longe, se alguém vir que minhas coisas estão aqui Pelo menos ele não vai logo direto pegar Então vamos lá A gente precisava desse frasquinho para quê? Para quê que a gente precisa do frasquinho? A gente precisa para colocar ele aqui e deixar a poção sem efeito Vamos lá, como que funciona para fazer a poção de força? A gente precisa desse fungo do nero A gente só precisa de um só, que é mais que o suficiente A gente vai deixar eles esquentando aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou transferir todos os meus itens importantes para aquele baú Então eu vou pegar aqui isso E vou colocar aqui no nosso baú do fim Acho que eu deixei, foi aqui É do ladinho da escada Então vamos lá Isso aqui acho que não vai ser mais importante Ou pode ser, né? Vamos deixar aqui, caso eu consiga mais Eu faço mais um baúzinho do fim Então vamos colocar aqui Primeiro é os itens que eu vou utilizar Comida, muita comida eu vou deixar Porque capaz de eu não usar tanta comida assim Então guarda bastante comida Vamos ver o que tem mais aqui Para transferir para lá Poções, as poções são muito importantes E as estrelas do nether Agora a gente já tem Um baú Um baú aqui Quer dizer, um minder chest As poções estão guardadas aqui E a gente pode colocar tudo certinho Vamos pegar agora o que tem mais Isso, essa luck potion Eu vou até deixar guardada Essas luck potions nesse baú aqui Porque elas não são Coisas assim Tipo de grande utilidade Então eu vou Eu vou deixar guardada aqui Essa dropper aqui Era para fazer luck block, né? Então eu posso Posso utilizar elas de De alguma forma Madeira Madeira é importante Eu acho que só um Isso aqui é muito importante Que eu falei que ia fazer mais Então vamos deixar Esse aqui é o baú de fingimento, né? Esse é o baú de fingimento E esse aqui é o baú certo Para guardar nossos itens lá Então eu vou guardar a madeira Esse aqui é estante de livro Dá para quase fazer mais uma E vou guardar o resto das coisas Ender pill A maior parte Eu vou deixar umas três ali Eu acho que só Não, isso aqui também é importante Isso aqui a gente vai utilizar Para deixar a nossa poção de força Eu acho que eu tinha glowstone Eu vou ter que ir atrás da glowstone de novo Tá, agora eu preciso É, é isso aqui Preciso disso aqui Para poder Fechar a nossa parede aqui E ninguém saber que tem a nossa Nossa boladona ali Agora para fazer a poção De deixar ela de força A gente tem que dar esse pau de blaze Pau de blaze Agora eu tenho que ver aqui Não, não é aqui Caramba É desse aqui Agora eu tenho que ver Se a gente tem glowstone Glowstone Falta glowstone Para deixar ela com tipo Acho que é glowstone Que deixa Dois de força Essa aqui vai deixar a força normal Vamos ver Tem que ter certeza Eu acho que Eu acho que é É Agora a gente tem que testar É glowstone eu acho Eu vou ter que abrir Mais os easter eggs ali E torcer para vir alguma glowstone O Edu passou a frente Ele está com Oito kills Sai daqui Com o perzinho Bom, beleza Glowstone agora Próxima missão É achar glowstone Nesse lugar aqui Que a gente já achou Na real Nossa Eu achei que tinha Alguém para o lado ali Ai caramba Ele me confundiu Com aquele cavalo De esqueleto Tá Eu acho que vou até Optar por pegar Mais uma glowstone aqui Porque dá para fazer Três vezes Porque eu tenho Três Eu tenho três Coisas do Nedry Então é É bom Achar três glowstone Mas eu tenho que testar Para ver se é glowstone Eu já me esqueci Como que é a fórmula Da poção de força Vamos lá Glowstone 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 Mano, podia vir Fácil A frasco Eu vou levar A frasco É importante Eu ia falar Que frasco Não é importante Mas frasco é Ó a estrela do Nedry Tem três Eu já consegui Bastante Opa, glowstone Só preciso de mais Uma É bom já pegar agora Em vez de eu Deixar para depois Porque depois Fica mais complicado O pessoal acaba abrindo tudo Eu já não Não tem mais nada Para abrir Frasquinho Boa, peguei frasquinho Aqui, glowstone Três glowstone Isso está ótimo Agora o que eu preciso Eu preciso testar a glowstone Preciso testar ela E ver se realmente Deu resultado Vamos guardar agora Os outros itens lá E a gente pode Fazer o que a gente queria Eu vou conseguir Na real Que eu vou conseguir Ter bastante armadura Caso eu morra Porque Guardando esses diamantes Aqui É ótimo Vou até guardar A glowstone Porque a glowstone É parte importante Aqui da nossa Estratégia Tem pau de blaze Tem pau de blaze Pra caramba Beleza Vamos guardar Ah não Sério 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 Não Sério Na moral Quem que veio aqui Velho Nossa Mano Quem que veio aqui Meu robô Foi o Afri Foi o Michael Alô Michael Que doente Foi o Afri Só deixou o Michael Puto Vou fazer uma coisa Já sei o que eu vou fazer Olha só Dá uma ação do capiroto Pra que mata o Afri Cinco vezes Ninguém mandou Me roubar Agora como que ele pegou tudo Ele pegou as poções de força Beleza Eu vou ter que fazer tudo de novo Agora o foda é que eu não tenho pau de blaze Eu preciso só de pau de blaze Mano Tô muito puto As coisas tão dando muito errado Tão dando muito errado Que raiva Que raiva Que raiva Juro Que raiva Eu só preciso de um pau de blaze Agora certinho Pra mim poder fazer De novo O aparato Eu podia fazer Nove Agora só posso fazer seis Poções de força Beleza O Afri já tá procurado Matou o Afri cinco vezes Alguém vai ganhar a maçã do capiroto Eu não devia ter feito isso Porque É um negócio meio burro Mas eu fiquei puto Fiquei puto E se for o Afri Ele acabou morrendo Perdeu tudo pro Edu Ele é muito burro Muito burro Muito burro Muito burro Ele acha que Provavelmente ele sabia Onde eu ficava E foi lá e me roubou Mas beleza Beleza Tudo que vai volta Tudo que vai volta Eu só preciso agora Encontrar um pauzinho de blaze Pra poder fazer o negócio Mas eu acho que não vai dar Não dá pau de blaze Nesses 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 Easter eggs aqui normal Eu tenho que ver Se vai dar algum pau de blaze Eu tenho no inventário Não tenho Dá até bloco de ouro Mas Pauzinho de blaze Ferrou Como que eu vou fazer o aparato A máquina de A máquina de De poção de força Agora ferrou Glowstone Guarda glowstone Glowstone importante Hum Ferrou Como que eu vou fazer isso agora Tô me arriscando demais Vindo aqui nessa ponta Glowstone Ah mano Na moral Na moral Na moral Quem falou sério Tá de brincadeira O que aconteceu Acho que roubaram o Maico também Por que otário Eu acho que vai dar briga Deixa os caras brigarem lá Eu tô até desistindo Acho que não tem pauzinho de blaze É só em lucky block Sério mano Mano eu já abri muito Mas muito Nada de pau de blaze Eu não sei se dá pra fazer Eu vou ter que testar Eu já abri praticamente A cozinha inteira E nada Ai mano Que raiva Que raiva Que raiva Tá bom O Afri tá sendo procurado Agora por todo mundo E agora o Edu Tá me procurando Ô tá travado Ô tô lagado O que aconteceu Travou tudo Nossa travou tudo Véio Voltou agora Nossa eu achava que ia morrer Agora o Edu Pera aí Vamos ver Eu acho que Ficou tudo Tá tudo suave de novo Eu também acho que Eu vou fazer o seguinte Eu vou ali na minha base E eu vou Eu acho que eu vou Gente Eu vou encerrar por aqui Tá meio estranho O servidor Eu quase morri Ele foi do Tava tudo lagado Vamos ter mais cuidado E mano Vamos atrás do Afri Vamos procurar o Afri Ele tá procurado Eu era jurado de morte Ele roubou meus bagulhos E vou matar ele Eu juro que eu vou matar ele De qualquer jeito Eu vou Destruir Tudo que ele tiver Na base dele Eu vou roubar tudo Tudo Isso é uma promessa De guerra Você não tá ligado Mas mano Se você curtiu esse episódio Deixa o seu like O like de vocês É muito importante Não se esqueça De se inscrever no canal Que também é muito Muito importante E é nóis Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou E fui Fui Tchau 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 Tchau